Pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma aula de análise de gráfico com o professor Marcílio, tudo bem? Vou pedir para vocês se inscreverem no canal porque sempre chegará mais vídeos. A pergunta de hoje é uma pergunta do Enem que é elaborada através de uma análise de um gráfico, bem tranquila e bem facinho. Eu vou ler a pergunta. Olha, para garantir a segurança ao dirigir, alguns motoristas instalam os dispositivos em seus carros que alertam quando uma certa velocidade máxima é alcançada. Pré-programada pelo usuário de acordo com a velocidade máxima da via de tráfego é ultrapassada. O gráfico exibido pelo dispositivo no painel do carro após o final de uma viagem fornece a velocidade do carro em função do tempo. Então nós temos aqui um gráfico, ok? E esse gráfico ele mostra a velocidade do carro, quantas vezes que ele passou da velocidade máxima. A pergunta é o seguinte. Quantas vezes o gráfico alertou o motorista? Temos que lembrar o Siquei nessas perguntas. A gente for analisar quantas vezes que a velocidade ultrapassou. Uma, duas, três, quatro, cinco. Mas não é isso que a conta pede. O que a conta pede? Ela pede o seguinte. Quantas vezes que o velocímetro mostrou para o motorista que ele estava na velocidade máxima. Só é acionada a velocidade máxima, acima do que se permite, depois que ele passa dessa zona aqui, ok? Então vamos pensar com o seguinte. Aqui ele passou uma vez, tudo bem? Passou uma vez. E aqui? Passou não. Aqui ele só alerta quando sobe. Quando desce, ele não alerta. Então aqui ele voltou, ele passou, ele não passou, ele está na linha próxima. Então ele não passou. Então até agora ele passou apenas uma vez. Aqui ele passou novamente. Então ele passou aqui, um mais um, igual a dois. Quando ele desce, ele não passa. Então qual que analisamos? Quantas vezes que o gráfico alertou o motorista? É a questão B, duas vezes, tudo bem? Essa aqui é uma questão simples, é apenas uma análise de gráfico, ok? Então nas análises de gráfico, é só você analisar e ter saber que é a pegadinha. Qual que é a pegadinha? Aqui ele alertou, falou o seguinte. Quantas vezes que ele ultrapassou? Ele não mostrou quantas vezes que ele passou. Se ele tivesse passado, seria uma, duas, três, quatro, cinco. Mas não. O que a conta pediu? Para me mostrar quantas vezes que ele apenas passou. Então foi uma, duas vezes, ok? Um grande abraço e se inscreva no canal. Bye, bye.